...as baterem pelo setor de direita do campo de ataque, escanteio para o Timão Cobrado, Juliano vem na bola, partiu para a bola, correu, bateu, levantou a boca do gol, tentou, vira em cima de cabeça, afasta o zagueiro, tira, a bola volta do toque, levou o Coutinho na intermediária, é para Romero, vai fazer o gol, bateu! Gol! Gol do Corinthians, Romero! Na cobrança desse canteio, a zaga rechaça, tira dali a bola, sobra da cabecinha, inteligente, pensante no veríssimo, ele ajeita para o Romero, Romero faz o giro, na entrada da pequena área, enche o pé da bola, mostrando para alguns que não sabem fazer isso como se faz, Na cara do gol, na queda da bola, de sem pulo, Romero ensina, Romero! Agora Corinthians 1, Grêmio 0, gol de emoção maior do futebol e essa emoção é o Romero que você proporciona a fiel torcida corintiana, a torcida bicampeã do mundo, a torcida bicampeã do mundo, Corinthians 1 na arena do Grêmio, com um jogador a menos, 0 para o time do Grêmio, Com um erro de arbitragem, pênalti na primeira etapa!